Música Alessandra tinha até deixado de acreditar no sonho da casa própria. Quando eu fiz a primeira inscrição, eu já tinha dado como esquecido. Eu falei, ah, isso não acontece não, isso é mentira. Eu achava até que era mentira. Eu falei, ah, isso é mentira, isso não acontece não, isso é coisa que o povo inventa. A dona de casa, grávida de seis meses, o marido e os quatro filhos moravam há três anos de favor na casa de amigos. Hoje, começam nova história ao receber as chaves de um dos imóveis do residencial Portofino, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Agora uma garantia melhor, que agora a gente vai ter o que é nosso e ninguém vai tomar da gente. Cerca de 1.200 pessoas foram atendidas com a entrega dos 300 apartamentos. Os imóveis têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E são destinados às famílias que recebem até 1.800 reais por mês, que vão pagar em média 121 reais pela prestação da moradia. Isso daqui nos dá uma energia muito grande para a gente continuar a trabalhar para esse povo brasileiro que mais precisa. Então, ministro, conte sempre com a Caixa Econômica, com a equipe da Caixa, que está sempre ao seu lado, para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa ajudar as famílias que mais precisam. O condomínio tem infraestrutura completa, com rede de água, luz, esgoto e pavimentação. Tem também guarita, estacionamento, centro comunitário, parque infantil e quadra de esportes. No total, os investimentos do governo federal no condomínio chegaram a 22,5 milhões de reais. A obra faz parte do programa Agora é Avançar, lançado ano passado, para que sejam retomadas e concluídas mais de 7 mil obras que estavam paradas pelo país. Estamos retomando obras, estamos buscando fazer com que as obras paralisadas sejam hoje parte do passado. E também, há pouco tempo, nós colocamos um orçamento para a contratação e construção de mais 650 mil novas moradias para este ano de 2018.